Senhoras e senhores deputados, primeiro por excepcionalidade médica, deputado Austin Reis, PMDB, Rio de Janeiro. Senhor presidente, que a partir de amanhã, segunda-feira, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o nosso povo brasileiro. Eu voto a favor. Esse foi o deputado Austin Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, o primeiro a votar por questões médicas. Votou a favor do impeachment. Deputado Áureo do Solidariedade. Senhor presidente, feliz a nação, quando Deus pôr o senhor. Eu acredito nisso, como parlamentar do estado do Rio de Janeiro, representando aqui não só o estado, mas a minha cidade, Duque de Caxias. Eu voto sim, fora Dilma, fora PT. Áureo, SD do Rio de Janeiro, votou sim. A dação, não só o estado. Então, eu vazia a fazer essa sua vida e". Eu já ganho de cara, euedei tudo emorrágica com essa mataria e eu tenho para, você Tchau.